Meu Deus! Calma, tá muito alto. Beleza, beleza. Ó, gente, bora lá, bora lá. Show do milhão, hein? Calma, deixa eu mudar aqui o jogo. Tem que fazer a voz do Silvio Santos. O Guilherme vai fazer a voz do Silvio Santos. Ai, não. Tem que fazer, mano. Ma, oi. Desse jeito mesmo. Como é que deixa a tela cheia? Tá. Ok. Vou jogar aqui nessa tela aqui, ó. Nossa, mas ficou tudo errado, pera. Ah, né, porque tá bugado aqui, pera. Pronto. Tá vendo aí, Guilherme? Tô. Tá, bora lá, gente, bora lá. Vai, Guilherme. Fala aí. Vamos conhecer agora o nosso participante. Vou... Peraí. Fala. Falar o quê? Pera. Igual o Silvio Santos. Como é que eu vou falar igual o Silvio Santos? Tem que apresentar. Apresenta o jogo. E agora vai começar o jogo. Beleza, chapa. Oi, o que é dinheiro? Beleza, o nome do nosso jogo vai ser... O nome do nosso jogo vai ser Tiringa. Vai. Tiringa. Nossa, eu escrevi errado ainda. Foda-se, vai. Tiringa. Qual matéria a gente bota, Guilherme? Mano, matérias. Tá, bora lá. Português. Eu posso escolher também? Sim, sim, sim. A gente vai jogar junto. Taca um geografia aí também. Nossa, eu sou muito ruim de geografia. Vou botar variedades também. Vai. E o que mais? É matemática? Que tá, mano. Ah, bota matemáticazinha. Vai. Tá, tá bom. Eu não quero botar ciências. Tem como não tem... Como é? Tem como não tem nenhuma? Ah, tá. Não tem nenhuma, não sei. Acho que não. Tá, Tiringa. Tiringa. Vamos embora. Associação. Valeu. O que eu estou falando? Valendo mil reais. Mil reais. Vai, bora lá. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Não é o estilo musical. Rod. Rod não é o estilo musical. Você tem certeza? Certa resposta. O pai é foda. O pai é foda. Aham. Tá, Tiringa já ganhou mil reais, gente. Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais. Dois mil reais. Vai. A resposta certa? Um metro é igual a... Eita. O metro... Ah, é esse aqui, ó. Três. Dez elevado a dois. Ah, dez elevado a dois? É, porque dez elevado a dois é dez vezes dez. Que é cem centímetros. Cem centímetros é um metro. Ah, é. Né? É, é assim. Respeita o pai. Respeita o pai. Fiz Enem, otário. A meta de sub está na frente? Na frente do quê? Ah, tá. Do escrito, né? Deixa eu coisar aqui. Não, calma. Pronto, pronto. Bora lá. Qual o nome do jogo onde o objetivo é destruir com tiros os navios de adversário? Batalha naval, né? Está certo disso? É. Ah, meu chapa. Pode te ajudar, tu atrai hard. Vamos assim, ó. Se eu não tiver ideia, eu pergunto pra vocês, beleza? Mas bora. Pode ir comentando aí. Pode ir comentando. O chat são os universitários. É, os universitários. Tiringa é o morso. Tiringa é o coxete. Qual das cores é também uma fruta em inglês? Qual é, Guilherme? Ah, muito difícil. Qual é, Guilherme? Qual é, Guilherme? Tá certo a resposta. Uh, uh, estamos fora, estamos foda. Blue, é blue. Vamos ver qual é, Guilherme? Cinco mil, cinco mil. Cinco mil reais, vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? É um substantivo abstrato. Ah, é amor, amor. Está certo disso? Sabe por quê? Porque concreto é tipo uma coisa física, entendeu? Tipo, cadeira, computador e mesa. É um substantivo concreto. Amor é abstrato, porque tu não sabe. Não tem que falar, tipo, olha aqui, ó. Tô aqui, eu tenho um amor aqui no meu bolso. Não tem como. Aqui meu amor joga para o pessoal. Aí sim. Dez mil, dez mil. Tem tempo? Começou agora. Ah, tempo nas perguntas? Não, acho que não. Não, acho que não. Qual é a resposta certa? Os retângulos têm quantos ângulos iguais? Quatro, né? Não. Dois. Puts, agora eu não sei. Pera, retângulo. Ah, não. Retângulo tem quatro. É quatro. Ângulos iguais é quatro. Pera, mas é o quadrado que tem quatro. Não. Quatro lados, mas ângulo é sempre 90 graus. Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. É porque eu estava confundindo com o tamanho dos lados. Tipo, o que é Pentecoste, putz. Grupo evangélico, acho que é grupo evangélico. Tem a igreja Pentecostal. Ah, velho. É grupo evangélico. O que vocês acham? O que vocês acham? Faz aposta para ver se chega a um milhão. Beleza, beleza, beleza. Fazer aposta aqui. Vou botar aqui, ó. A gente ganha um milhão. Sim. Não, está escrito milhão errado, mas estou nem aí. Aposta aí, galera. Acho que é festa católica. Não, acho que não, mano. O que você acha? Eu acho. Não é budista nem judaico. Eu vou pedir... Vamos fazer, sei lá. Universitários ou placas, não sei. Festa judaica? Não, acho que não. Eu vou botar nas placas, vai. Ah, é três. É festa católica mesmo. Nossa, eu ia falar grupo evangélico, mano. Você tem certeza? Boa. Foi, 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 foi. Festa judaica não, nada a ver, nada a ver com judaica. Aí, ó. Festa católica. Porra. Tá vendo? Eu estou compartilhando tela, Guilherme. Está vendo pela live, é? Não, eu estou vendo aqui pela tela. Corta a tela de lado da baixo. Não corresponde a uma pedra preciosa. Bauxita. 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 Bauxita é minério. Puf. Beleza. Brawles. É minério? Porra, pera. Eu me confundi agora. Não sei se... Não, bauxita acho que é minério. Magma é o mesmo que lava. Lavinha. Lava. Uh, uh, uh. Estamos bem, estamos bem, estamos bem, gente. Estamos bem. Vamos ver qual é a pergunta que é o que é o que é o que é o que é ocluso. Adaptado, produzido, ocupado, fechado. Putz, eu não sei, mano. Ocluso? Será que é o culpado? Não, não sei. Ocluso? É porque na minha extensa é a palavra, só que eu não sei exatamente o que significa. Caraca, 4 mil pontos apostando que a gente não vai ganhar e 480 falando que a gente... Fechado? Ó, estão falando que é fechado. Tá, então vou botar fechado. Esse é errado. Boa. Aí, aí, valeu, valeu, valeu. Eu não sabia que era ocluso. Boa. Obrigado, obrigado, obrigado. Agora é 100 mil. Agora é difícil. O principal minério do alumínio, bauxita, este ano, cobre e manganês. Putz, eu não sei, mano. Não é bauxita? Eu acho que é bauxita. É, esse ano é bauxita. Cobre não é. É, é, é. Sabe por quê? Eu lembro quando eu jogava o modpack do Pixelmon, que ser o Moon, pra você fazer alumínio, você tinha que minerar o bauxite. Quer ver como é? Opa, pera, eu quase tô ficando errado. Aê, ó, caraca, tá vendo, mano? Minecraft é minha cultura, Minecraft é meu conhecimento. Ó o Thiago! Aê, Thiago, 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 tô compartilhando tela, Thiago. Tão 200 mil aqui já do show do milhão. É a cidade mais populosa da costa oeste dos Estados Unidos. Não faço ideia, esse aqui vai ter que ser carta universitária. São Francisco é na direita, Chicago, nossa, pera. Nova York é na direita, se não me engano é Chicago. Pera, 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 pera. Eu tô falando muita merda, calma. Não sei, eu não faço ideia, mano, eu não faço ideia. Pera, Los Angeles não é na direita, pera, 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 eu acho que não... Falaram Chicago ali no chat também. Google, não, não pode, não pode, não pode. Não, não, não. Ninguém pesquisa ali no chat, tá, gente? É só pelo que a gente acha que é. Vocês também, ninguém precisa ir pra dar a resposta porque não tem graça. É Nova York, eu sei que na direita. Tão falando que é Los Angeles aqui. Eu também tô achando que é Los Angeles, Chicago confundi. Mano, eu acho que eu vou pedir, eu vou pegar cartas, gente. Acho melhor... Caramba, deixa as cartas facilitar. Los Angeles. Ah, eliminou duas, tá? Los Angeles e Nova York, e agora? Los Angeles, Nova York eu sei que é na direita. Tá. Pera, oeste foi confundido. Foi, 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 já foi, foi. Oeste é pra direita ou é pra esquerda? É pra esquerda. Pra esquerda, né? Eu acho. Foi, 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 foi. A capital da Austrália é Cisne, né? A capital da... É. É? Eu acho que é, acho que é. É Rondônia, Rondônia, é isso mesmo. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. A Austrália? Eu acho que Cisne é meio pra confundir ou não. É porque, tipo, a minha cabeça é Cisne. Só que... É porque eu tô achando que é Camberra, Camberra. Não, é Cisne. É porque Camberra. Ah, não, por quê? Eu tô falando. Por que que é Camberra? Mano, não faz nem sentido. É porque, tipo, toda vez que eu falava de Austrália nos livros, eu sempre falava de Cisne. Eu falava, ah, deve ser Cisne, né? Ah, não. Ah, não, velho. Nossa. Agora eu vou ter que continuar com os pontos. Ah, mano. Nossa, nossa. Mas vamos mais, vamos outra, vamos outra. Vamos até dar nove horas. Quem perdeu, nós perdemos. Vamos criar outro player. Agora é o Lopim, que é o amigo do Tiringa. Pronto. Lopim é mais... Mesmas coisas, mesmas coisas, mano. Inglês... Tá, tá, tá. Tá vendo aí, Thiago? Bota o que mais? Bota mais alguma coisa? A gente foi bem nessa, mano. Tá bom, né? Bora. Tiringa ou é? Eu vou bater Tiringa sem querer. Oxi. Bora, bora, galera. Bora, galera. O contrário de destruir é... Tá bom. Bora lá, Thiago. A gente tem tão nove horas da noite pra chegar em um milhão, mano. Ah, faz a aposta. Pera aí. Qual é a resposta? Aposta de novo? Tá bom. Vocês querem? Agora tem um Thiago, hein, mano? Thiago faz faculdade. Ele é inteligente. Ou é? A gente ganha um milhão de novo, de novo, tá? Mesmo aposta, vai. No triângulo retângulo... Ai, pera. Os lados que determinam o ângulo reto chamam-se... É... Catetos. Está certo. Diz certa a resposta. Ah, chapa. Respeita o pai. Se tem uma coisa que eu entendo é triângulo retângulo, essa porra. O ensino médio inteiro, nessa desgraça. Cara, professor, não vai pelando a gente. Cadê? 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 Tá, ó. Qual quadrilátero que tem dois lados iguais e paralelos? Quadrilátero que tem dois lados iguais e paralelos? Ah, um quadrado. Ah. É quadrilátero. É o único quadrilátero daqui. Que pena. Quê? O quê? O trapé... Ah, o trapézio é verdade. Não, mas um quadrado também tem dois lados iguais e paralelos. Não faz nenhum sentido. Tipo, o quadrado também, mano. É porque, tipo assim, o trapézio, sim. O trapézio que caracteriza isso é ele, é isso. Ele tem dois lados iguais e paralelos. Só que o quadrado também. Tipo, só que ele não tem só dois. Não. Ah, não, não, não. O quadrado tem quatro lados iguais e paralelos. Verdade, né? O trapézio, ele só tem dois. Os outros dois são... Deu nem tempo de acabar a aposta. Não, valeu não, valeu não, valeu não. Não, valeu não. Verdade, não valeu não. Valeu não é esse aqui, valeu não. Valeu não, galera. Tá aqui o Lopim. Valeu não, valeu não, valeu não. Não tava nem jogando com o Lopim. Pois é, pois é, gente. Valeu não, valeu não. Pera aí. Era só... Foi o Tiringa de novo. O trapézio não é paralelo. É paralelo sim, mano. O computador está processando. Valendo mil reais. Aí vem a primeira pergunta. Bora, bora, bora. Tá a aposta ainda, gente. Tá a aposta. Qual a refeição você viu da noite? Dinner. Beleza, beleza. Caralho, pai. A aposta vai valer pra isso, gente. A aposta vai valer pra isso. Ah, tá dois. Não, tá dois. Tá o Tiringa com o Tulopim. Não, não, não. Tá? Tá, tá. Foi valendo 12 mil reais. Não, vou cancelar isso aqui. Pera. Para. Ok, parou. Tulopim, que pena você perder. Vamos aí, calma aí. Eu vou... Ah, já que ele parou, vai continuar só o Tiringa, eu acho, né? Então, vou continuar aqui. Qual é a resposta certa? Vai. O que significa a palavra em inglês? Mustache é bigode. Bigode. Godinho. Mandei os pontos. Não, não valeu. Não valeu aquela. Vamos começar. Aquela foi rapidona. Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais. E também a gente tá pensando assim, raciocínio. Mustache é mostarda, pode crer. Qual membro da família pode ser uma mulher? Father, brother, cousin ou uncle? Uncle, né? Cousin é o quê? Cousin, 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 é o três. É o quê? O que significa? É primo? Primo. Uncle é só pra tio, né? É. E tio é como? Aunt. Ah, é verdade. Cozinha, cozinha, cozinha. É cozinha. Vamos para a pergunta de vale quatro mil reais. Vamos ver. Eu dou aula de inglês, pô. Tiago, como é que você tem? Qual mês tem 28 dias? Todos. Pronto, e o quê? Espera. É. Todos. É, esse co-sim. É primo. Co-sim, co-sim, co-sim. O legal é de cousin, vou pegar no seu cousin, viu? Como vocês vão de inglês aí? Good morning. Está certo. Good night. Boa noite. Cadê a aposta? Já está rolando, gente. Ainda está aquela. Não cancelei aquela. Você está apostado. Quando tem sinconezinho do lado do seu nome, é porque está no meio de uma aposta. Dez mil reais. Dez mil reais. Opa, vamos lá. Meu time jogou três vezes. Cada vitória vale três pontos. Empate vale um ponto. E derrota não marca ponto. Se temos cinco pontos, quantas vezes ganhamos? Uma, né? Espera. É. Ah, é? O que a gente tem de futebol, mano? Eu torço pro Icasa, porra. Icasa. Icasa é a melhor time do mundo. Bora lá, bora lá. Eles ganharam um bagulho da CBF, aí eles vão poder voltar. Sei lá, daí. Com qual dos países abaixo do estado do Acre faz divisa? Venezuela, Peru... Nossa, pior que eu não sei, mano. Nossa. Aí, eu tô brincando. Eu acho que é... Não, não sei. Paraguai e Uruguai não é, porque o Paraguai e Uruguai lá embaixo... Faz divisa com o Rio Grande do Sul. É Peru, tô falando que é Peru ali no chat. É Peru. Todos falam que é Peru, então eu vou considerar. Aê, valeu, gente. A gente é burro. A gente não entende geografia. O Guilherme, que é o do geografia, não falou nada aí. O Guilherme, que é o mais da geografia. Qual é a resposta certa? Qual figura não possui eixo de simetria? Triângulo equilátero, trapézio escaleno. Acho que é um trapézio escaleno, não é não, Tiago? Porque círculo quadrado e triângulo equilátero tem. Que isso? Já foi. Qual figura não possui eixo de simetria? Eu acho que é só o trapézio escaleno, porque, ó... Um triângulo equilátero é um triângulo... Todos os lados são iguais, então ele tem oixo de simetria. Ou não? É, o trapézio é difícil, mano. Eu acho que é eixo de simetria. Ah, não possui eixo de simetria? Eu acho que é o 3. O 3? É porque é um triângulo equilátero, um triângulo que tem todos os lados iguais. Então ele é simétrico, de alguma forma. Ah, aí é? Ah, aí é verdade. Ah, então, o isótesis é o que não é igual, né? É o 4, não é o trapézio. Ah, é o trapézio. Aê, chapa! Tiringa. Qual palavra está escrita corretamente? Nossa, eu sou péssimo com isso. É berinjela, com G. É? Ah, tá. É esse aqui, né? Eu disse berinjela, eu gosto todo dia. É, come todo dia, né? Beleza, chapa. Eu disse com G. E eu cliquei com G, porque o G estava certo. Espera, ó. Valeu, chapa. Valeu. Nunca mais confio nos meus colegas. Vou até pesquisar aqui. É com J, cara. É com J? Eu sempre... Deixa eu ver. É não. Deixa eu ver. É com G. Com G é Portugal. Português de Portugal. De certa forma, não está errado. Mano, pior que no Google tem as duas opções, gente. Com J ou com G. Ah, mano, acho... Ah, de boa, né? Pé de nenhum, mas não é certo. Essa não é uma pergunta justa. Não, mano. De qualquer forma, eu nem pensei, mano. Eu só fui no que o Thiago falou, eu confiei e o cara... Ah, pior que tem. Acho que é porque a minha mãe compra, às vezes, um pão de açúcar e vem o saquinho de berinjela, que deve ser português, sei lá. Porque tem que ter com G, mano. Não, de boa. Bora outro, bora outro, gente. Mais uma aposta, viu? Distribui os pontos aí e vou fazer mais uma. Bora, bora, bora. Eu quero ir com o Lopin. Agora é o Lopin, chapa. Mesmas matérias. Fiz europeu, berinjela com G, português europeu. Pode apostar de novo, tá, gente? Eu já fiz outra aposta aí. Pode apostar. Bora. Mil reais, mil reais. Apostei 3K, meu Deus. Quando as crianças recebem a visita do coelhinho da Páscoa? Easter. Aí, ó. Nossa, o pior que eu fiquei com medo, mano. Hoje é a dia da fartura. Sai fora, doutor. Qual é a resposta certa? Um quarto de hora. Tem quantos minutos? 25. Você tem certeza? Não. Quarto de hora é 15, mano. Meu Deus, cara. Nossa, foi quatro. Não sei, eu não pensei. Eu não pensei direito. Caraca. 25, cara. Não, é porque... É porque é um quarto de 100, né, mano? Tem costume de ter isso em mente. Quantos lados tem um retângulo? Quatro. Você tem certeza? Certa resposta. Beleza, Chavo. Beleza. Quente. Quente. Nossa, mano. Só uma pessoa votou em sim, mano. Nossa, se tu ganha... Nossa, pior, mano. Se o cara ganhar, ele vai ganhar 6 mil pontos. Nossa, eu vou... Mano, eu vou me esforçar muito pelo selo, Luquinhas, mano. Na gíria popular, o que significa? Mão leve. Ladrão. É? Ah, é. Acho que é, tipo, é mão suave. O cara passa a mão no bolso, tu nem sente. O cara que assediou a mulher do rapinho. Nada a ver, mano. Para, velho. Ah, velho, para. Ladrão, né, assediador. O que não é o meu de transporte? Stars. Eu estive no universo... Ah, não, peraí. Vamos para a segunda roda. 10 mil, 10 mil, galera, 10 mil, galera. Se você vai dividir com o chat, vou nada, vou aí embora. Nunca mais faço o live na minha vida. Vou fazer live igual o Neymar, mano. Só quando eu quiser, hein. Qual desses árvores não dão fruto comestível? Perobeira. 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 Tenho certeza. É, eu também. Açaí, amora e o outro, né? A outra é o de peroba, de limpar a móvel. É. 20 mil reais. Não, tu nunca fritou um ovozinho com ovo de peroba. O custo superior de personal trainer qual é o, Thiago? Fala aí. É a odontologia. Lizinho, não tem um real no bolso. Tô desse jeito, mano. Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais. 30 mil reais. Cadê? A sigla do estádio de Goiás é gol. Veleiro. Veleiro. Bora, bora, gente. 40 mil, galera. 40 mil, galera. Quando eu morar, vou jogar muito, mas é show no milhão em live. É mó legal. Onde foi realizada a Conferência Internacional do Meio Médio de 1992? Puta merda. Ah, 1992? Ah, aí foi para quebrar, né? Aí pode desistir e sair com dinheiro. Se não me engano. Espera aí, é adulto. Se não me engano, por que tu saberia disso? Espera. O Guilherme ali entende, mano. De geografia, dessas coisas aí. Rio de Janeiro. Nova York. Doce para falar que era Nova York, mano. Medo, medo, medo. Ah, a galera mais nova, mano. A galera tudo estuda, né? Tá com memória fresca. Rio. Rio, duvido que você esteja sendo Rio. Nossa, três pessoas falaram Rio. Puta merda. E duas horas da Nova York. Espera, 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 espera. Calma. Calma, eu não sei. Ó, vamos botando aí, ó. Quem é... Aposta aí no chat. Nova York ou Rio. Quem errar é bom. Calma, que isso? Mano, eu acho melhor a gente usar algum item ou pular, mano. Quem errar é bom. Mano, não sei. Vou usar as cartas, vou usar a carta mesmo. É o jeito, mano. Ou pula. Ah, não. Pode pular, né? Ah, mas pular agora é pai. Ah, não, não. Ah, é. Tá bom, ele é um milhão. Tive aqui a sua carta do barato. Ah, ele não só uma. Ele... Pelo menos ele não vai a Nova York. Ah, então acho que é Rio, mano. Estão falando que é Sidney agora. Foi no Rio, mano. Não tem o que falar no Rio. Vou clicar Rio. Aê, foi no Rio mesmo. Aí sim, aí sim, aí sim. Quem falou Nova York é ban, viu? É, vou dar ban. Deixa eu ver quem falou Nova York. É, Phil East, Colts, tudo pra tomar ban, viu? Ah, tá banido. I will be there as soon as I found my keys, né? É... Não, é find. Não, é. É... Eu vou, tipo, eu vou estar aí... Assim que eu... Assim que eu achar. É to find, então é find. É, então pode ser find, é. O vibe é to find. Onde é passado, por tudo. Aê, os caras que é bilingüe, psalpa. Eu tava grito aí, Thiago. Eu tô lá de inglês, porra. Eu tô lá de inglês, porra! Bora, 100 mil, mano. É o país mais industrializado da Ásia. É a China, né? Não. Tem certeza, mano. O Japão Tem a Hidonésia, né, mano Tem Singapura Ah, eu não sei, gente Mas a China é o que mais produz Eu acho que é a China, mano Mais produz, tipo, CO2 no mundo, velho Ah, não Era o Japão Puta merda, mano É, mas é por isso que eu não tô falando Mamamos Como assim, mano? Tipo, a China é cheia de fábrica, só tem isso lá É Mas eu acho que industrializado realmente É porque, tipo, o Japão, mano Se eu parar pra pensar em, tipo É porque eu não sei se ele fala industrializado No negócio de De ter muita indústria É porque, se eu parar pra pensar, tipo Não, vamos pensar em outro sentido pra falar industrializado Se for, tipo Não, não, não Se for, tipo, assim Produtos industrializados, mano O Japão tem produtos industrializados pra porra Tipo, tu vai comprar um ovo e vai vender no pacote Tá ligado? Nesse sentido é, mano Lá eles são muito industrializados, nesse sentido Tá, mais uma votação, galera Aposta aí Criou outro palpite aí Ah, mano Não aceita isso daí, não Não é chapa, não é chapa A gente ainda tem cinco minutos A China é cheia de fábrica com criança Beleza Moscou, bota Não, mano Pior que eu achei muito cara a China mesmo Bora, bora Valendo mil reais Aí vem a primeira pergunta Qual é a resposta certa? Cara, o cara apostou 4k Qual a profissão do Gepetto no livro Pinóquio? Ele é marceneiro, né? Está certo, Diz? Está certo, Diz? Gepetto É marceneiro, né? Certo, Diz? É stove Né? O que é que é stove, Tiago? Nem sei o que é que é stove Mas eu sei que não é stove O que é que é stove? Eu sei que sink é pia, water é água E pan é... Pan Pan Sink Sink é pia Ah, é verdade Sink não dá pra cozinhar Ah, eu não sei, mano Nossa, isso é pra cozinhar Eu já não sei Bora, Tiago Tu quer pronunciar de inglês Acho que eu acredito eu que seja pan, mano O que é pan? É pano Sei não, mano É pano Pan eu não conheço, não É pano, é pano É pano É, filho Estoube a fogão Pois é, estoube a fogão Não, não sei Mas eu sei que stove é uma coisa de cozinha Vai, pano Pão é pano, mano O cara usa pano Pode chegar as mãos quando lava Não, mas se pão for panela E aí, mano E aí Panela, é panela Panela, é panela Panela, chapa Mas você usa água pra cozinha Ah, é, usa, não é verdade Mano, eu acho que a pia não usa pra cozinhar Tu não usa pra cozinhar Isso, precisa ser Ah, true, true É pia Vai, vai Aê, aê Era pia Nada a ver, mano Como é que vai ser pano Ela põe claramente pano É, não Pão é panela O rio Amazonas fica nu Ah, não Nossa, que difícil Eu acho que é nu em Israel Você tem certeza? Não imagina se errada É Japão Do nada Não, do Japão Japão, Canadá 4 mil reais Qual é a resposta certa? Qual o número apresentado num circo utiliza cordas e muitas habilidades no ar? Que é, mano? É o trapézio Ah, não, mano Acorda assim Ah, tá, tá É porque eu tava tentando entender qual era o tema da pergunta ainda Eu achei que trapézio era de matemática Eu tava errando o que que tem a ver matemática É trapézio, trapézio, né, mano Não sei não, velho É trapézio, mano Aqueles caras lá que ficam se pendurando Indo pra lá e pra cá Os trapezistas O que é usado pra procurar números de telefones conhecidos? Lista telefônica, né, Japão? Você tem certeza? É, era usado, né Que não é mais usado Nunca mais vi uma lista telefônica na minha vida Por isso que eu vi eu devia ter 10 anos O que é o Almanac? O que é o Almanac? O que é o Almanac? O que é o Almanac, Tiago? Eu não sei explicar Qual é a resposta Ah, eu não sei Todo mundo sabe explicar e eu não sei o que é É porque é tipo um conjunto de livros É tipo isso, eu acho Ah, vai, Tiago, cadê, velho? Como se diz dor de ouvido em inglês? É... É... Acho que o 4 Ou então o 2 Eu acho que a gente precisa pedir dica, mano Porque esse aqui eu não sei, não Eu sei que nem o 1 nem o 3 Porque o primeiro é dor de cabeça O segundo é dor de dente Ou o terceiro é dor de dente Uma pessoa só falou 4 Eu vou pedir a placa aqui, vai Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas É, 4 Falaram 4 Você tem certeza? Eu fiquei com medo Eu fiquei tipo 4 Era mais... Você tem year, né? Year... É, então... Não, eu pensei nisso aqui Eu pensei que podia, sei lá Muito óbvio, tá ligado? Pra ser Porque, sei lá Eu sei que é o orelha, gente É porque eu fiquei meio... Eu não sabia o que era o 2 A pergunta que vale... Almanac Fora outro livro que além de calendário do ano Traz diversas indicações úteis Poesias, trechos de... Ah, massa Impressionante Ai, meu Deus Seja o conjunto de A Agora é matemática Então, B-A-E B-A É FG É É esse aqui, ó Chapa, respeito Eu fiz Enem, porra Vamos para a pergunta Que vale 30 mil reais 30 mil, 30 mil, galera 30 mil Qual é a resposta certa? Qual o aumento correto de mão? Mãozada Mãozorra Mãozona Manita Manita é pequeno Eu acho que é manzorra Manita, ó Eu acho que é manzorra, mano O correto Mas o que você disse é isso? Mãozada não é Mãozada é tipo um tapão Então pode ser manzona ou manzorra Manzona Eu acho mais fácil ser manzona Porque manzona É porque, tipo Tem muita palavra que a gente fala errada Tipo Rapaz O aumento de rapaz é rapagão Nem fala rapagão É Então Pode ser manzona Mas pode ser manzona Só que eu acho que manzona é muito É muito gíria, sabe? Manzona É coisa de armadura Como assim, mano? Não sei Mano, eu não sei Eu tô pensando em impedir Alguma coisa aqui, mano Por que eu vou botar manzona então? Foda-se Olha isso Não falei, seu desgraçado Que era manzona Essa porra Capou do chat Capou do chat Nossa, nossa, mano Falei desgraça Esse cara não acredita, mano Só tem bula Falei mais um Mais um, mano Só mais um Saideira, saideira Ah, tão bonito Tão bonito, tão bonito Mãezona Só se for mãezona mesmo Bora, bora, bora Criou Porra, meu filho Criou tá aposto aí já, gente Bora lá É a última É a última Onde não se vai ao fim de semana Escola, né? Você tem certeza? Certa resposta Opa Ah, amigo Sei não, eu não vou no supermercado Eu nunca vou Nunca saio de casa em lugar nenhum Então O chat tá fazendo errar pra ganhar os pontos De boa, de boa Ei, galera Volta aí em ganhar também Na moral É a sua única chance Vai que a gente ganha, mano Você vai ganhar muitos pontos Muitos pontos Então volta aí, mano Volta aí Na moral Alguém volta que eu vou ganhar Maria Confia Ah, Goni É Goni, né, Thiago Na verdade é Wente, né? O quê? É Wente aí, né? Não é gol, não? Não, é pelo que tá no passado Ah, tá É Wente, é Wente Wente Bora, chapa Mano, se ninguém votar aqui Eu não vou ganhar Vai ser muito triste Ah, votaram Valeu, valeu Nossa, 14 mil Falando que eu vou perder, Thiago E 140 anos que a gente vai ganhar, mano Eu quero muito que a gente ganhe Pro cara ganhar 14 mil pontos Toma Stop quer dizer É, pá Está certo disso Boa Bora Vamos para a pergunta De mais de 4 mil reais Vamos ver Qual é a resposta certa? Em que fase da lua Correm os eclipses solares? Putz, eu não sei Putz, eu não sei Putz, mano É na... Ah, é na Mingonte Ou na Crescente, não é não? Não sei Ah, eu prefiro Eu não sei, eu não sei, mano Eu prefiro pedir ajuda Que eu não faço ideia mesmo Vou botar a placa Vamos ver Qual é a opinião dos seus colegas? É na Nova, cara Que eu não sabia Está certo disso? Boa É isso Não sabe não não Eu tô vendo isso no colégio Nem falar a resposta Foda Como se chama as palavras escritas em um livro dado a alguém Dedicatória Uff, uff, uff Eu não sabia não, velho Eu não sabia, mano O cara escreveu uma dedicatória pra pessoa Eu nunca escrevi Eu acho Ah, eu também não Mas eu já sabia disso 10 mil, galera 10 mil Qual é a resposta certa? Pra que serve o instrumento cirúrgico Cureta Vai ficar dentro do cu Eu não sei, mano Eu não sei também Óbvio Cureta Eu acho que é sugar, mano Que é cu reta Bota no cu assim, ó Suga tudo de uma vez Caraca, você ia raspar, mano Mano, eu vou pedir cartas Foda-se Tirou três pelo menos Vamos lá Caraca, tirou nenhuma Tirou nenhuma Não tirou nenhuma Ah, legal Prender Falaram prender E tem gente falando que era o três Mano, eu vou estar prendendo Era raspar Era raspar Ah, meu Deus Que ódio Que ódio Que ódio Mano, eu quero chegar longe, mano A gente chegou, né? Ah, mano, na moral Na moral Tô muito triste, gente Não, vou mais um Vou mais um, porra Vamos botar um nome É um nome, mano Bota logo o nome aí pra gente botar É É Dinesito É Dinesito É Dinesito Bora, Edinesito vai conseguir, gente Caralho Pera, bora Última aposta, última aposta, tá? Última aposta aí E é isso, mano Essa é a última, com certeza, beleza? Selecionar as matérias, vai ser essa Qual matéria que a gente sempre erra, mano? Variedade É variedade que a gente sempre erra? Mano, tu sabe o que é cureta? Agora tu sabe Tá, então vou tirar a variedade É Dinesito, bora lá, bora lá Zé Bezerra Qual é a resposta certa? O que tem que ver o prazer? É vontade própria, né? Está certa a resposta Aí, chapa Aqui também é literatura, porra Nada a ver, tá ali Essa língua portuguesa É, bora, time, bora Aposta aí, galera É a última Jogamos um dado Qual a probabilidade de aparecer a face par? É... Sendo um máximo Então é 0.5 Que é metade de São Paulo Dois, o quatro e o seis Né? Acho que é 3 para 6 Hã? Acho que é 3 para 6, mano Ah, tá entendendo É uma fração 3 para 6 dá quanto? 0,5 Mesma coisa 0,5 Porra, dá no mesmo 50, 50 Ou dá, ou não dá É isso É Quem dá no Espírito Santo é capixaba Respeita, porra O pai assistiu Batalha do Mar de Monstros Tinha ali carioca, velho É O conjunto de números irracionais é representado por I Respeita, pai E aí, Félix Vambora, gente Vambora, gente Vambora, gente Qual é a resposta certa? Quase use to take a bath É... Soup Sabão Né? É Roupa não é Faca não é nem comida Eu vou usar lá, pai É É É um banho de sangue Chegou Vambora Tiago não sabe ficar assim fazer zoada não, mano Puta que pariu, eu fico puto Qual é a resposta certa? Parece que ele é menino rei Sabe ficar batendo nas coisas Que cidade fica em Hollywood? Ih, Tiago Oi? Que cidade? É, fica em Los Angeles Você tem certeza? Certa resposta Caraca, caraca Vai 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 Bora 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 Galera Usa o pular dessa vez? Verdade, não é verdade? Melhor usar o pular, né gente O que as pessoas costumam fazer na igreja? Vai Você tem certeza? Certa resposta Alguns dormem, né? E alguns gritam Se for igreja evangélica Vamos para a pergunta Que vale 30 mil reais? Ah, caralho Qual é a resposta certa? Que polígonos possui oito lados? É, octógono Você tem certeza? Boa Respeita, pai Eu ia de sleep Caralho Vamos de lote aí, velho Ai, minha garganta tá ruim Bora lá, bora lá O que é plágio É roubar Cancelar Plágio, pera, pera, pera Imitar Imitar Imitar, imitar Imitar, tem certeza? Ah, xô Se eu faço um vídeo igual o teu Eu tô plágio em um, né? É verdade É imitar É imitar Ah, verdade, verdade Melhor É porque significa É porque roubar Pode ser muito generalizado Mas imitar Fica mais Qual é a resposta certa? Como se chama a sede do governo paulista? Puta merda Galera de São Paulo Fala aí, mano Deve ser Palácio dos Bandeirantes É, ser Bandeirantes Ou do Ipiranga Não sei, mano É assim, eu acho que é mais fácil ser dos Bandeirantes Palácio e Tamaraty falaram ali Tu nem sabe, Marlon Cala a boca Eu vou pular, mano Acho melhor pular Bandeirantes Bota Bandeirantes Não, vou pular, vou pular, mano Bota Bandeirantes, confia Eu vou pular, eu não vou Prefiro que eu pular Não, bota na minha conta Bota Palácio dos Bandeirantes Bota aí, bota Mano Bota Bofia, mano Confia Não, bucha Bota, eu juro Eu juro que é Você não sabe de Pode ser do Ipiranga Bota Palácio dos Bandeirantes Bora, se não for Tu dá um tapão na tua cara Tem que ser com força Tem que dar pra ouvir Não vale pesquisar não Sai fora Não, agora eu fiquei com medo Mas eu tenho 99% de certeza Que é falar dos Bandeirantes Tá, pô, então tu quer que eu bote Mas se não for, dá um tapão na tua cara Beleza, vai Vai Você tem certeza? Certa Aê Aê Gê, gê Pô, o primeiro que eu pensei também Já que eu vi as tuas palavras conhecidas assim Bora, bora Valeu, pô, tá trancado aqui A moeda uruguaia é? Não sei A moeda uruguaia é o que? Eu não sei Pode ser peso paraguaio, né? Uruguaio É Mas não sei, mano Tem certeza, mano É, pior que lá em peso mesmo Eu fui lá Lá em peso Uruguaio, bestado Não é paraguaio, não Falou três vezes Arapiraca, o município localizado em qual estado? Sergipe Nossa Sergipe É? É, não é a capital do Sergipe? Não Não, mas tem o... Mano, você... Não, mano, Arapiraca é Alagoas, mano Tem certeza, mano Sergipe, falaram Sergipe ali no chat Não é Sergipe Mano, eu te juro Quando eu falei Arapiraca Assim que eu li, a primeira coisa que eu vi na minha casa foi Sergipe, mano É Alagoas Alagoas não, mano Eu acho que é Sergipe É Alagoas, confia Mano Confia, eu sigo uma blogueira que é lá de... Mano, a gente sabe de tudo, mano Confia É Alagoas Vai valendo tapão, vai valendo tapão Vai valendo tapão, esse eu não sei Você tem certeza? Mano, é... Mano, aí, aí Ah, confia, porra Mano, eu pensei na mesma coisa Não, não que é a capital, gente Não que é a capital, mas que seja uma cidade de lá, entendeu? É porque eu... Tá É porque eu acho que é uma... É porque é uma gíria, acho que melhor a gente pular Melhor, vou pular, né? É, essa aí pula Porque aí é... É gíria Tá, cidade populosa dos Estados Unidos Mais populosa New York Tem certeza? Não Eu acho que é New York Mas, né, New York e Los Angeles Los Angeles tem muita gente Mas Los Angeles é mais chique, eu acho, né, não? É, não Eu acho que é, mano É lá que fica Hollywood, mano Deve ser chique Não, lógico Fica Hollywood, Beverly Hills Sim, mas se é mais populosa, mano A gente tem mais galera, mano Acho que é Nova York, então É, então é Nova York Pode ser Bora ver Aê, pois é, mano Vamos para a pergunta Acho que é Vancouver Vale 400 mil reais É, vamos por aí 400 mil já, hein, mano Depois de 500 é 700 Depois de 1 milhão Qual nome recebe a medida de contorno de uma figura geométrica plana? Como é? Perímetro Perímetro É, perímetro Medida do contorno de uma figura geométrica plana Está certo disso, boa Uh, 500 mil agora, hein Uh, 500 mil agora, hein, galera Falta só acertar mais 3, hein Caraca Nossa, aí foi péssimo Que polígono tem todos os lados iguais Equilátero Você tem certeza? Uh, uh Mano, quem votou em mim vai ganhar muito, puto 7, cara A próxima pergunta será valendo um milhão Não é permitido usar ajuda, cara Tá, bora, bora, continuar É agora já, olha Achei que tinha uns 750 mil Eu também Vai, vai Ih, tem mais gente Essa pergunta vem facinha Ah, mas a gente tem 25% de gente acertar, mano Bora lá Principal bacia hidrográfica da Venezuela Puta merda Venezuela? Mano, pode ser platina Não, não sei Pera, bacia? Nossa, foi uma pergunta fodida Vai tomar no cu É porque a platina Ah, é do Brasil É, mas a Venezuela é perto, mano É, mas a América do Sul Que normalmente fala Tem bacia platina Qual a outra bacia? Que tem? É orenoco, mano Não, mano Nunca ouvi falar Fala dessa palavra Fala dessa palavra orenoco na minha vida Já, já Vocês estão usando o Google Tamo nada Mano Eu ia Eu ia Eu ia em platina Caribe não é aqui Antilhas também não Platina não é, mano Gente, não fala Gente, não fala Pera Que caribe? Caribe o quê? Ah Assim, eu acho que é orenoco Eu tenho certeza que é orenoco Porque platina é a maioria Tipo, a maioria da bacia hidrografa também no Brasil Sim, mas se ela tá Mas se é porque eu sei que caribe Não é E antilhas também não Aí o Guilherme tem um ponto aí Pra não ser platina Eu tenho quase certeza que é orenoco Mano, eu não sei Eu vou no que vocês achar Orenoco, vai Vai dar um tapão na cara Não vou Desde oidões Nossa Tá, põe nele O chat vai ter que dar tapão Tá, bora lá Vou clicar aqui Só vai Jeấp Mega STRT Ah zweite Fala dele Fala dele Fala dele Espeito, é de nezito Espera, é de nezito Caraca Eu vou colocar pra ele agora Respeito Nossa, eu quero A galera perdeu muito ponto Fala aí Enquanto vocês ganharam os dois Que apostaram em mim só É, mano Mano, os caras vão ganhar muito ponto, mano Caraca, doido Ah, foi GG Era tudo que eu queria Quantos pontos vocês ganharam aí, mano Que apostou em mim, fala aí Ganhei 6.200 Caraca Muito ponto, mano Vou passar os cards aqui, tá, gente Enquanto tocar a música do Show do Milhão De qualquer forma, muito obrigado, mano Todo mundo aí, foi muito bom Eu vou jogar mais, tá, Show do Milhão em live, eu achei muito massa, mano Quinta-feira tem live, tá Eu acho que quinta-feira eu vou fazer live olhando as montagens que a galera mandou E depois a gente joga um Show do Milhão, mano Depois a gente vê o que a gente faz, joga um Mines também, sei lá Mas enfim, mano, brigaram todo mundo aí Até quinta E é nóis, mano, é nóis Deixa eu ver se tem alguém pra dar raid aqui Nossa, mano, muito foda, muito foda Ganharam, acho Só tá com 4 mil pessoas Ah, só 4 mil pessoas Eu vou dar raid, sabe pra quem? Eu vou dar raid pro... Ah Não sei Deixa eu ver Ó, eu vou dar raid pro, tipo... Meu amigo Gibb, ele tá jogando Minecraft Dungeons Meu público gosta de Minecraft, então vão gostar da live dele Pronto, essa é a lógica Vou dar raid pra ele, tá, gente Enfim, é isso aí, mano Muito obrigado a todo mundo aí, tá ligado Vou jogar esse Minecraft Dungeons, mano É um Minecraft diferenciado aí Mas legal É isso aí, obrigado a todo mundo Até depois, mano Até quinta-feira Seis horas da tarde ou um pouquinho mais cedo, sei lá Enfim, é isso aí É nóis Ah, velho É isso, porra Não acabou a live ainda não, mano Ah, não Tô falando Confia no... Tá, mandei a raid Fui Tchau 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 Tchau